E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Norte Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, tá ligado? Tô aqui no quarto do Renan, como vocês podem ver Mano, eu tava me arrumando porque daqui a pouquinho a gente vai fazer um negócio muito louco, tá ligado? Mas antes, eu tava aqui mexendo no celular que travou do Renato, tá ligado? Aquele que tava só na tela do iCloud Tipo, não do iCloud, aquela telinha da maçã que ficava só pra colocar o cabo, tá ligado? E agora, rapaziada, deu certo, mano, eu não gravei nada pra vocês porque o vídeo passado Que é esse vídeo aqui, mano, tá vendo? Esse vídeo que tá passando aqui Então, ficou um vídeo, mano, que eu só fiquei tentando arrumar, tentando arrumar, tentando arrumar E no final das contas, não deu em nada, tá ligado? Então, eu preferi dessa vez fazer dar certo Em vez de ficar gravando, gravando, gravando porque eu tava com medo de não dar certo de novo E, mano, não é que deu certo, rapaziada? Deu muito, mas muito certo Se liga nisso aqui Olha esse celular aqui Mano, infelizmente o Renato perdeu tudo que tinha no celular Mas, velho, o celular voltou, mano Isso que importa, ele não tava ligando pra quem viu o último vídeo, velho Viu o desespero que eu e o Renato passou pra ligar esse celular aqui Aí, eu vou desligar ele aqui, ó, pra vocês verem Tomara que não trave de novo, pelo amor de Deus Ó, desliguei ele E, mano, vocês vão ver agora Ele ligando, tá ligado? Antes ele ficava só na telinha do... do... da maçãzinha, tá ligado? Liga o celular Aí, ligou Antes ele ficava só assim, mano Só assim Vamos ver se agora ele vai ligar de primeira E eu vou lá fazer a surpresa pro Renato, mano Fala, rei Seu celular voltou Tudo funcionar E depois ele só pega o backup dele, tá ligado? Na nuvem do iCloud Liga o celular, pelo amor de Deus Ligou, mano É isso aí Agora o Renato só precisa saber Eu acho que o iCloud dele Eu vou colocar aqui, vamos ver Português É, mano Vou ter que... Vai ter que colocar tudo de novo É como se o celular fosse novinho, novinho, tá ligado? Novem folha Mano, deu um trabalhão mexer nesse programa aqui Pra voltar o celular, tá ligado? É... Eu tava tentando um antes Mano, antes desse vídeo aqui Eu já tinha gravado que não deu certo do rei Só que... Ele... Só que o Renato não tinha como perder as coisas dele, mano Era muita coisa que tinha no celular E não pode ser perdido, tá ligado? Foto da hora Viagem que a gente fez Todo mundo junto Tem vários contatos importantes na agenda do Renato E, mano, isso não podia ser perdido Só que... A gente tava até agora Mexendo no backup dele E ele tem praticamente tudo que ele precisa lá, tá ligado? Então a gente restaurou o iPhone dele Ou seja, apagou tudo que não precisava mais Formatou ele Tipo, voltou a originalidade dele de fábrica E, mano, ali está, mano Voltou o iPhone Destravou ele Mano, falar a verdade pra vocês Que foi a primeira vez que eu vejo um iPhone Travar daquele jeito na minha vida E olha que eu já trabalhei em assistência técnica, mano Antes de ser youtuber Eu... Eu trabalhava numa assistência técnica, tá ligado? Então... Eu já vi de todo caso Mas o do Renato Eu tava quase falando pra ele Que não ia dar jeito Ainda bem que deu, velho De verdade Ainda bem que deu Bom, sem mais enrolação Vou lá levar o celular pra ele Cê é louco, velho Eu tô muito ansioso de levar esse celular aqui pra ele Será que ele vai ficar feliz, velho? Na moral Hei Olha aqui, seu celular funcionando Deu certo? Mano, teve que restaurar Ah, mas deu certo Mas deu certo Tipo... Achei que tinha perdido o celular, mano Mano, o celular tá aí O que eu falei, mano? É só dar mais de meia-noite que... Passou da meia-noite... Hei, eu acho que era o dia, velho Só as dores do zaradinho que não sarou, mano Nossa, ardeu pra tomar banho? Ardeu, mano Imagino, nego Ah, tá no relo? É, tá no relo? Aí agora você vai ter que configurar tudo Tipo, tudinho do zero Conta de banco Passar o backup Senha Senha Entrar no Facebook Entrar no Instagram Mano, você vai dormir lá pra umas 3 horas da manhã hoje, mexendo Nossa, velho Olha, tem que botar até o Wi-Fi Mano Ah, mas valeu Você salvou meu celular, né, mano? Eu achei que tinha quebrado na queda de bike Agora imagina Quarentena Nenhuma assistência técnica aberta Mano, você ia ficar sem celular Hei Ah, eu espero ter ajudado pelo menos um pouco Ajuda pro caramba Eu só acho que o meu iCloud salvou eu também, mano O seu iCloud conseguiu salvar, né? Tipo, o backupzinho Eu vou até colocar aqui, ó Renato Ô, Sema, cara Ainda bem que você sabe 25 Renato 25 100 Mano Ainda bem que você sabe a senha do iCloud E... Ah, isso tem o pé no chão, mano Sabe por quê? Tem gente que chegava na loja com esse problema Tipo, parece parecido Minha mãe perdeu dois iPhones, assim Perde o iPhone, mano Perde o iCloud Mas você tem a senha do iCloud? Que que é iCloud? É, velho Perde a senha do iCloud E perde o iPhone Porque você não falou isso, não Não, aí perde Ainda bem que você sabe, velho Porque se você não soubesse Não teria adiantado de nada Isso que a gente fez Você se diga Mano, aproveita o celular, Hei E... Eu não vou falar que você tomar cuidado Porque realmente não foi culpa sua Eu tava com você na hora que aconteceu Tá fazendo o quê? Eu fechei dia, Hei Ah, entendi Quer colocar minha cara? Não Mano, aproveita o seu celular Olha, olha, olha Tamo junto Tamo junto Descanso Descansa Configura tudo Mano, boa noite Rapaziada, já tá muito tarde Alô, nego Fica com Deus Alô, nego Boa noite Meus amigos Olha lá Quer gravar uma storyzinha? Quer gravar uma story? Não Quê? Começa, Larzinha Agora você pode Já faz tempo, hein? Faz, mano Nossa, você gravou esse vídeo e foi aí É o final do vídeo? É o final, mano Gosto dela Foi uma semana que quebrou Rapaziada, é porque Eu não expliquei Eu voltei agora do nada É... O vídeo Deixa eu ver Ah, então eu já tava lá Olha, mano Que cara bonito na foto, mano Meu Deus do céu É modelo, meu irmão Olha isso aqui O ruim é que perdeu as fotos, né, nego? Não perdeu? Não perdeu? Pra mim tinha perdido Perdeu por... Aí depois você recuperou? Não Volto sozinho Não, então... Mano, é preciso que travar o celular Eu vou falar o que aconteceu O que aconteceu? Ah, foi depois daquilo Você que tem iPhone aí Aham Ah, foi depois daquilo, Larvanha O que? Eu vou fazer minha foto pra você Não, foi quando eu mandei Não, foi quando eu mandei Não, aquele arquivo é muito pequeno Eu lembro, mano Você mandou um nude Foi assim, mano Foi assim O meu Air Cruise tava cheio Já tava avisando semana Só que eu falei Ah, você é só pra vender a marketing Aham Do Aipo, né Achei que era, né? Aí eu mandei um nude pro Renan E o arquivo era muito grande Sim E aí o Renan mandou outro nude pra mim Só que o arquivo era pequeno Aí ele tava de boa Sim Quando eu mandei um nude Que eu tava top Aí travou o celular, tá ligado? Aí o que que eu fiz? O celular deu erro, né, Léo? Sim, deu Teve que redefinir? Teve Não conseguiu entrar no meu celular Por quê? Aí eu entrei com o iCloud Num outro celular Mano, na hora que eu loguei Num iCloud Num outro celular Que é o iPhone da minha irmã Não travou o celular dela também, viado? Aí eu fui na internet Comprei dois terabytes De espaço Pra aguentar mil nudes No iPhone O celular destravou E o celular voltou Aí você exclui a foto É, eu exclui Porque era muito grande, né? Entendi, mano Você mentirou? Mas esse bagulho de você passar o iCloud Pra outro celular Recomerar Depois jogar pro seu de novo Mano, entrega o seu currículo Na assistência técnica Londrina É, mano Entrega, velho Você foi um gênio É assim, mano Ó, ó Não vai fazer Vou resumir aqui Estargar o problema Porque tá cheio e travou Sim O Léo Sim Atualizou Que ele é uma assistência técnica Ele atualizou Atualizei Porém Como que o celular que tá lotado do fã Não vai acertar uma atualização Então corrompeu o celular Isso Deu erro Só redefinindo Sim Redefiniu Acabou o celular Beleza O que que eu fiz? Eu entrei em outro celular Loguei o meu iCloud Isso Na hora que as coisas Começou a vir da nuvem Começou a travar o celular Eu fui lá e comprei rapidão E aí o celular voltou ao normal Ou seja Se eu tivesse entrado no celular Comprado mais de espaço Você teria atualizado E teria voltado Teria dado certo Na primeira tentativa Exatamente Eu perdi muitas fotos Vou mentir Sim A partir do momento que o iCloud Começou a avisar que Ia dar ruim Ia dar ruim Dali pra frente Perdi tudo Mas mano O que eu mais queria Eu não perdi É que as fotos antigas Que eram mais Que eram mais Ô Renan Oi Mano Eu fui fazendo no seu quarto Mano Você e o Renan Dormiu naquele dia Mano De tanto tempo Que demorou pra redefinir o bagulho Você usou meu computador? Hã? Você usou meu computador? Usei Ixi Então pode comprar Sem da minha parte Viu Você usou meu arrependimento Léo Oi Eu vou mostrar a foto Que eu mandei pro Renan Pera aí mano Ah não Eu não vou pedir Pra você dar uma borrada Mas Ô editor Borra a imagem aqui Vamos dar uma Aqui ó Esquerra de borrar Eu vou borrar com isso aqui Ó aí Pronto É que vai estar lá embaixo Ó aí mano Foi esse aqui ó Ah Ah Renan Mano Não Você não quer ver Viado Ó É que eu borrei Que tu sai pela foto Do celular lá É 3D É 3D É 3D É 3D Tá na embola Mano Então foi isso Tá ligado O celular do Renato Voltou a funcionar Mano Foi tipo Mentes merabulantes Pensando juntos Eu consegui Redefinir o celular Pra voltar a funcionar Porque tava Completamente travado Lá naquela Logo da Apple Da maçãzinha Aí eu redefini o celular E tinha perdido tudo Aí assim que devolveu o celular pro rei Ele ficou fuçando Mexendo Pegou outro iPhone Redefiniu tudo No outro celular Conseguiu comprar mais coisa E aí sim Voltou tudo pro celular dele Normal mano Graças a Deus Deu tudo certo Deu tudo certo né Neguinho Muito bom Mano Quanto você precisar mano Eu e você Eu e você Tipo assim Eu acho que Já deve ter acontecido esse erro Mas ninguém pensou nisso Ninguém pensou nisso Porque O foda da gente Assim Ah não vou comprar espaço 36 reais por mês É muita coisa É muito dinheiro Né mano Só que mano Eu ia perder tudo Aí hoje Eu ajudei com o assistente satélite E hoje eu sou o gerente Assistente satélite Foi comprou uma ação lá Assim que você quer que o Andrão O Renato tem metade Joguei por dia Joguei um milhãozinho lá só Se um dia tivesse um milhão Um milhão só do YouTube Que ele jogou ali Rapaziada mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui mano Espero muito que vocês tenham gostado De tudo de estar do certo no final Se você gostou mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito demorou Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí